Música Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele tem feito maravilhas hoje e quer fazer também na sua vida. Você vai ouvir agora a história do José Valdenilson, um homem que foi transformado pelo poder de Deus. Você vai conhecer agora a história dele. Eu me chamo José Valdenilson Ferreira Mota. Tenho uma excelente esposa, sou casado. Tenho dois filhos, um casal de filhos. Um tem 18 anos, o outro tem 8 anos. Uma menina. Então, sou muito feliz, sou muito grato por ter hoje uma família. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida bem que levada para o mundo. Não conhecia a verdade, existia um vazio dentro da minha vida. E todas as vezes que eu me encontrava em situações difíceis, sempre procurei uma mudança. Só que realmente eu não conhecia a verdade. Eu não sabia o que fazer. E todas as vezes que batia algo profundo da minha vida, eu procurava um recurso. Mas, na verdade, eu caia para o mundo. Eu bebia, eu fumava. Então, eu tive até os meus 23 anos de idade. E eu fui tomado pelo vício. Tem vezes deixando preocupações para minha mãe. E ela ficando em casa, preocupada comigo no final de semana. Mas, eu sempre sonhei em mudar a minha vida. Minha vida não era feliz. Há 24 anos, fui que conheci a minha esposa. Há 24 anos que eu conheci a minha esposa. E logo em seguida, a gente casou. E, graças a Deus, hoje eu me sinto muito bem. Sou muito feliz com a esposa que eu tenho. E, em seguida, eu fui convidado a participar de uma igreja. Convite da minha prima. Eu fui até essa igreja. Só que não foi tão fácil para mim chegar logo e tomar a decisão na minha vida. Eu ainda fiquei ainda fugindo. Depois que se passaram tempos, Eu realmente decidi entregar a minha vida para Jesus. Na verdade, eu não entreguei a vida para Jesus logo na Igreja da Paz. Eu entreguei a minha vida para Jesus na Assembleia de Negros. E aí, decorreram uns meses, Aí a minha esposa, né? Depois que a gente já éramos casado, Aí nós já estávamos casado, A minha esposa, ela foi fazer uma visita, Recebeu um convite de uma irmã, Que congrega na Igreja da Paz. E ela foi fazer essa visita. No entanto, depois que ela chega dessa visita da igreja, Ela falou para mim, Disse que tinha gostado muito da igreja, Lançou um convite para mim. E aí, eu fui fazer essa visita. Na verdade, eu me reconciliei na igreja. E estou até hoje, né? Sou uma pessoa muito feliz hoje, Porque realmente eu tenho procurado Ser obediente à minha liderança. Tenho hoje uma vida, né? Uma vida com sucesso, né? Com a minha vida financeira, A minha vida familiar, Que é a base de tudo, né? A nossa família. Então, eu sou feliz, né? Muito feliz mesmo. Não tenho tanta coisa assim, Só agradecer a Deus por isso. Tá? E uma liderança que é de suma importância Hoje na nossa vida. Então, hoje, né? A minha vida em Cristo, né? Eu me torno um líder de cela, Onde eu cuido de pessoas, né? Procuro sempre, né? Tendo novos conhecimentos espirituais, né? Tendo nova revelação do Espírito Santo, Para que Ele venha nos direcionar, Nos capacitar a cada dia, Porque são almas, São pedras preciosas no reino de Deus. E realmente, né? Nós precisamos estar buscando Todos os dias a presença de Deus. Então, hoje, eu quero assim, Encorajar as pessoas Que ainda não conhecem a Jesus. Hoje, você me viu aqui na frente da televisão, E eu quero passar essa mensagem para você. Talvez você está me vendo aqui, E pense que as coisas são tão fáceis, Não são tão fáceis. Mas quero te encorajar. Que tudo hoje que eu tenho, E tudo isso que eu sou, É porque Deus realmente, né? Ele tem nos abençoado grandemente. Tenho meu próprio trabalho, Estou grato a Deus por isso. Tenho também uma residência própria também, né? Que antes, no passado, eu não tinha. Mas Ele tem me abençoado grandemente. Então, eu quero te encorajar. Que essa é a solução para cada um de nós. Precisamos, né? Realmente, né? Buscar o Senhor Jesus. Lá em... Lá em Salmo, capítulo 37, versículo 5, Diz assim, Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Então, hoje, Ele está dizendo para mim e para você, Que o caminho não é o meu caminho. Mas lá em João, capítulo 14, versículo 6, Ele diz assim, Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, Jesus é o caminho. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus te dá um novo estilo de vida. Então, eu quero te encorajar. Quero dizer também ainda algo a mais. Que... Eu quero te lançar um novo desafio. Você que está nos assistindo. Você que nos dá a oportunidade, né? De chegar até a tua casa. Eu quero te dizer que, Da mesma forma que Deus mudou a minha vida. Ele tem um propósito também para fazer a tua vida. Então, nós, todos os domingos, Eu quero te lançar um desafio, Todos os domingos, Nós temos uns cultos, Nós temos 71 cultos, De celebrações nas nossas igrejas. Tá? Então, eu quero lançar um desafio para você. Vá um desses cultos. Que Deus, Ele tem uma palavra poderosa para você. E eu creio, meu irmão e minha irmã, Que a tua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Fique na paz. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Que benção. Que testemunho lindo que você acabou de assistir. Tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Tenho aqui um convite especial para você. Culto de celebração, Todo domingo, Sete da manhã, Nove da manhã, Às dezessete e às dezenove horas, Na nossa sede regional, E também na nossa Catedral do Amor, Às dezessete e também às dezenove horas. Além de cultos, Em diversos núcleos, Portora Santarém aguardando a sua presença. Deus te abençoe você assistir o programa Isto. É só um começo. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti